Kevin the Blue Dolphin, uma das contas do Roblox que aparentam ser normais, só que guardam uma história bem macabra por trás. E uma história bem triste, por sinal. Eu já comentei sobre esse tal de Kevin the Blue Dolphin aqui no meu canal antes, só que o Kevin acabou se destacando naquele vídeo. Muita gente me pediu pra fazer apenas um vídeo sobre ele, e bem, aqui estou eu. Mas é claro, pra combinar com esse clima frio, eu sugiro que você pegue aquele teu cafezinho, também ajeita sua maravilhosa coluna, pra você ficar com a coluna retinha enquanto assiste o vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, então vamos para o vídeo. Bom, como vocês já devem ter notado, né, esse tal de Kevin, ele gosta muito de golfinho, tipo, num nível absurdo assim, cara. Já que o próprio nome dele, traduzindo, significa Kevin o Golfinho Azul, ok. Mas na camiseta dele, ele tem um golfinho. Sim, tipo, ele é apaixonado por golfinho. Ninguém sabe o real motivo, mas é algo que ele gosta, então não vamos julgar, né? Tipo, é só um cara que joga Roblox e gosta de golfinho. Nada demais. Só que o que realmente deixou ele famoso foi a história dele. Kevin, nada mais, nada menos, entrou no Roblox em 2018. Faz um tempinho, né? Kevin tinha acabado de descobrir o Roblox e ele ficou apaixonado pela plataforma. Foi aí, então, que ele resolveu expressar os seus gostos por golfinhos. Que foi o seguinte, ele resolveu criar um jogo no Roblox, basicamente. Um jogo, tipo, não pra ficar famoso, era um jogo, tipo, só pra ele, um espacinho só dele. E, bem, foi aí que ele resolveu fazer o Dolphin World. No jogo, ele acabou adicionando várias coisas relacionadas ao oceano, é claro. Ao mundo aquático, se é assim que eu posso falar. Vários animais que, tipo, são bem mansos, se é assim que eu posso falar. Porque, tipo, ele não gostava de tubarões. Ele realmente não gostava. Porque o tubarão é basicamente um arco inimigo do golfinho, né? Então, era algo que ele não gostava muito. E tá, por aí tudo bem. Ele tava criando o seu mundo, né? O seu joguinho no Roblox, só pra ele se divertir. Só que a história que contam é o seguinte. Se você manja um pouquinho de Roblox e Surge, você deve saber que tem os models grátis que dá pra você adicionar no jogo. E, bem, foi aí que Kevin resolveu adicionar um model grátis no seu jogo. E, bem, ele acabou adicionando um model que continha um possível vírus. Model esse que outras pessoas tinham acesso ao jogo dele. E, cara, essas pessoas poderiam fazer o que quiser no jogo dele. Tinham total acesso por inteiro. E essas pessoas desconhecidas, que a gente nem sabe quem é, acabou fazendo alterações no jogo dele. Um jogo que era pra ser feliz. Um mundo amigável, só para o Kevin, acabou se tornando um pesadelo. Essas supostas pessoas acabaram adicionando jumpscares, acabaram aparecendo sustos toda hora na sua tela, rostos macabros, corpos mortos espalhados pelo mapa e transformando o mapa do Kevin em um pesadelo. E é claro que o Kevin, ele acabou ficando arrasado quando viu o seu próprio mundo que ele criou com tanto carinho sobre golfinhos sendo destruído e acabado por supostos hackers, é assim que eu posso falar? Mas, assim, muitas pessoas falam e muitas pessoas têm a teoria de que a pessoa que controla a conta de Kevin não é mais o Kevin. Que é basicamente desses supostos hackers, né? Que invadiram a conta dele. Bem, mas aí eu já não sei se é verdade ou não. Bem, você provavelmente já deve ter visto essa foto aí de um cara muito estranho, muito creepy e muito sus também. Cara, muita gente começou a comparar o Kevin com esse cara. Eu não tô brincando. Criaram teorias e teorias de que o Kevin era nada mais nada menos do que esse cara aí. Esse cara aí de golfinho é basicamente outra história. É literalmente um homem golfinho que ficou muito famoso na internet e, tipo, é outra história, não tem nada a ver. Mas, enfim, acabaram comparando o Kevin com esse cara aí, por algum motivo. Tem um TikTok também que é extremamente famoso, onde, literalmente, dois amigos acabaram entrando no jogo de Kevin e, simplesmente, do nada, assim, supostamente, né, no contexto do TikTok, o amigo dele que tava na água começou a se afogar. E, cara, simplesmente tinha um tubarão atacando ele. E, do nada, começou esses gritos aqui, velho. Do nada. Tá. E o mais engraçado é que, tipo, a tela fica preta e só fica, tipo, a tela censurado. Mas, enfim, esse suposto jogo, Mundo dos Golfinhos, que o Kevin acabou criando, está totalmente fechado. Não sabemos se ele foi banido, esse jogo, né, ou se o Kevin simplesmente decidiu fechar ele. Porque, afinal, é um jogo bem ofensivo, né, digamos assim. E, bem, o que eu pude ver é que o Kevin ficou online há três semaninhas atrás. Ou seja, tipo, eu acho que tá tudo bem com ele, só que quase ninguém mais comenta sobre ele, porque eu acho que a história dele já foi, né, já foi. E, bem, como vocês podem ver aqui no perfilzinho dele, tipo, tá normal, tá ligado, seis mil seguidores, ou seja, bastante gente conhece ele. E, bem, como vocês podem ver, esse aqui é o suposto jogo que causou um incidente. O jogo que ele tava fazendo pra ser divertido e acabou se tornando um pesadelo. E, tipo, quando você clica... Foto do jogo. Bem, quando você clica, tá totalmente indisponível, tá ligado? Não tem como ter acesso a ele de jeito nenhum. Mas essas imagens que apareceram ao decorrer do vídeo, do jogo dele sendo totalmente visto como um caos, né, cheio de sangue, cheio de coisa. Esses vídeos foram gravados antes do jogo ser fechado totalmente, tá ligado? Só que tem um porém, o jogo dele, Ilha de Kevin, The Blue Dolphin, tá aberto. Você pode vir aqui e jogar. E aqui tá escrito, bem-vindo, não olhe debaixo d'água. E eu vou entrar aqui só pra mostrar um negocinho aqui pra vocês, que é bem estranho. Bom, de primeira vista, aparenta ser um jogo normal, não é mesmo? Tipo, tem golfinhos, né, justamente o que o Kevin mais ama na vida. Não tá um clima de terror, eu acho. Então, tô aqui no barco e, bem, vamos lá. Como controla... Como controla? Não precisa ser tão difícil... Ah, tá, é o E. Isso, boa, Esmer. Parabéns. Ok, o jogo literalmente fala pra você não olhar debaixo d'água. Porque debaixo d'água tem coisas bizarras. E realmente tem, mas o que me chamou muita atenção é isso daqui, ó. Que no jogo dele que ele... Ai, meu Deus, não! O bicho me matou! Calma, escapei. Bem, uma coisa que é muito bizarra e, tipo, bem preocupante mesmo, é que quando você entra no jogo aqui, tá literalmente um tubarão devorando o Kevin. Mano, olha isso aqui. Olha, olha essa cena. Olha essa cena! Por que que o mundo dos golfinhos, ele privou e ele deixou esse jogo aqui? Um jogo que é basicamente um insulto pra ele, né, de certa forma. Que é algo que ele mais odeia, né, que são os tubarões. E o tubarão tá literalmente devorando a cabeça dele. Bem, é algo que eu não entendo, tá ligado? É, eu não faço ideia, eu não faço ideia, só os mistérios da vida, não é mesmo? Bem, o Kevin fala pra gente não olhar debaixo d'água. Talvez porque ele não queira que a gente veja isso aqui. Bem, eu não sei, acho que é uma baleia... É morta, eu acho. Tem muita coisa que eu não explorei ainda, então, tipo, tá sendo uma surpresa aqui pra mim também. Mas, assim, o que eu vejo é que é uma baleia simplesmente devorada e eu acho que foi por tubarões, né, sugiro eu. Creio eu, na real, que tenha sido devorado... Ai, que susto! Tá, apareceu um jumpscare na minha... Ow! Ow! Ok, o que é isso que aconteceu comigo? Onde que eu tô? Onde que... Alô? O quê? Onde eu vim parar? Mano, eu simplesmente fui pra um portal. Tá, eu não consigo sair daqui. É... Eu só tava indo em direção ao botão. E veio de outra esquerda na cara, eu não mereço isso. Ok, eu tive que reentrar aqui no jogo e eu confesso, isso foi inesperado. Vamos fazer o seguinte, eu vou te pegar o bote aqui, ó, porque eu vi que tem um buracão ali, aqui, ó, bem do lado da baleia. Ai, 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 calma, calma. Nossa, é uma merda controlar isso, é, tipo, horrível. Vocês podem ver, ó, vocês tão vendo aqui, ó, vocês tão vendo aqui? Então, tem um lugar, acho que um pouco secreto aqui, um lugar meio diferente que eu tinha visto aqui. Tem, tipo, meio que um buraco ali no meio do nada. Sumiu! Tá, ok, eu não sei mais o que esperar desse jogo. Tá, tem umas coisinhas ali no fundo e eu vou... Obviamente eu vou dar aquela explorada, né? Deixa eu ir bem aqui na bordinha do mapa, porque eu tô vendo um negocinho aqui, ó. Eu quero muito saber o que é isso. Ó, tem um cara aqui! Pera, pera, para! Quase cair do mapa. Ok, enfim, tem um cidadão aqui. Opa, amigo, tudo bem? O que vocês estão fazendo aqui? Ele escondeu corpos em todo lugar? Acho que é isso, escondeu, algo assim. Tá, isso é estranho. Eita solzão, mano, eu tô ficando cego com esse sol na minha cara! Tá, vamos dar mais alguma explorada aqui, porque assim, o negócio já tá ficando bem bizarro, tá ligado? Mas assim, vamos prosseguir. Mano, que merda! Ô, Kevin, você não podia colocar um barco melhor nesse jogo bosta aqui, não? Não, desculpa, gente, que isso? Desculpa. Tá, deixa eu vir aqui no fundo da ilha pra ver se tem alguma coisa. Eu quero explorar esse jogo inteiro, mano. Tá, tem outro corpo ali. Tem outra coisa aqui, ó. Pera, pera, tem osso. Tá, o que eu tô vendo aqui são ossos. É, nada demais. Nada demais. Nada demais, sob controle. Só que tem uma coisinha aqui, ó. Uma ponte aqui. O que é isso aqui? Tem um corpo aqui. Calma, respira, Smurf. Tá, o que eu tô vendo aqui é o seguinte. Tem um cara enterrado aqui debaixo da terra. Tipo, ele tá sofrendo, hein? Ele precisa de ajuda, alguém ajuda o menino? Tá, enfim, eu acho que nada mais tão bizarro assim. O que há debaixo da água, na real, é isso. E é claro, pra variar, tem esse monstro aí de quatro cabeças que te persegue por algum motivo. E bem, esse aqui é o mapa do Kevin, né? Muito normal, graças a Deus. Bem, gente, essa aqui foi a investigação da conta do Kevin the Blue Dolphin. Não se sabe ao certo por que ele acabou deixando aquele mapa Mundo dos Golfinhos privado. Será que tem algo a mais? Ou será que um certo dia ele vai acabar liberando esse jogo? Eu só sei que essa é uma história um pouco sans, assim. Muita gente acredita nela, né? Que é real. De que vários hackers invadiu o mapa dele, uau. Só que muita gente acha que é fake. E assim, eu vou deixar que vocês tirem as suas próprias conclusões dos comentários. Vou estar dando um coraçãozinho no comentário de todo mundo que comentar café. Então, é isso. Não esqueça de utilizar o meu Star Code, Smurf. Quando você for comprar Robux ou Prêmio, que vai me ajudar muito. Vou ficando por aqui, então. Um beijo, abraço, Smurf. Valeu, falou e... Me, meus filhos... E aí E aí E aí E aí E aí